Oi, 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 estou a pegar fogo, estou cheio de calor Oi, 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 venda-se comigo o futuro do amor Let's come together, right now, oh yeah Vamos todos dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba Vamos lá dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba Eu adoro dançar até amanhecer Na baixata e na salsa eu vou-me perder Com a batida latina não consigo parar Mas o que me enlouquece é dançar com o Nanaukizomba Vem comigo para a festa não podes recusar Quero ficar contigo toda a noite a bailar Vem com a linda para a festa para curtir este som Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom Vamos todos dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba Vamos lá dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba Eu adoro dançar Revolar, remexer Gosto de regatón, faz-me enlouquecer Adoro concertinas, tudo que é popular Mas o que me fascina é dançar por Nanaukizomba Para a festa não podes recusar Quero ficar contigo toda a noite a bailar Vem com a linda para a festa para curtir este som Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom Vamos todos dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba Vamos lá dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba Vamos todos dançar o Nanaukizomba Vamos todos dançar o Nanaukizomba Vai ser uma bomba Vamos todos dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba Vamos lá dançar o Nanaukizomba Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba Intenso Podcast Um lugar onde a música tem lugar Deixaste a porta aberta quando foste embora E essa porta continua aberta até agora Espero que tu tragas o meu coração de volta Pois o levaste agora eu me sinto morta O amor que toma prometeste ser eterno Comigo abandonaste no jardim de inverno E no momento que me deixas sem razão Minha vida é só tristeza, lamento e solidão Solitária Solitária Como uma flor num vaso tão pequeno De coração apertado e sofrendo Eu vivo só para te esperar Solitária 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 Como uma flor num vaso tão pequeno De coração apertado e sofrendo Eu vivo só para te esperar Solitária, plantada numa terra seca Tu vives na minha cabeça E o sonho que vais regressar Solitária O amor que tu me prometeste Ser eterno Comigo abandonaste num jardim de inverno E no momento que me deixas sem razão Minha vida é só tristeza, lamento e solidão Solitária Com uma flor num vaso tão pequeno De coração apertado e sofrendo Eu vivo só para te esperar Solitária, plantada numa terra seca Tu vives na minha cabeça E o sonho que vais regressar Solitária Solitária Com uma flor num vaso tão pequeno De coração apertado e sofrendo Eu vivo só para te esperar Solitária, plantada numa terra seca Solitária Tu vives na minha cabeça E o sonho que vais regressar Solitária 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 No埋 Não te vas, sol de minha vida Não te vas, porque te amo Não te vas, porque te quero Não te vas, amor de minha vida Não te vas, não te vas Passas o tempo bailando Eu estou aqui Eu estou aqui esperando Cada dia te busco mais Pero não sei onde estás Se queres bailar, tu baila Pero pensa um pouco em mim Te quero em meus braços Eu quero sentir que não vais ouvir Que queres meus besos E abraços Não te vas, porque te amo Não te vas, porque te quero Não te vas Sol de minha vida Não te vas, porque te amo Não te vas, porque te quero Não te vas, amor de minha vida Não te vas, porque te amo Não te vas, porque te quero Não te vas, sol de minha vida Não te vas, porque te amo Não te vas, amor de minha vida Não te vas, amor de minha vida Não te vas Não te vas Anh Não te vas, porque te amo Porque te quero Porque te amo Porque te quero Sol de mi vida Porque te amo Porque te quero Amor de mi vida No te vas No te vas Há quanto tempo não ouvi esta? Quando olho para ti Entendo a razão de existir As coisas que tu me fazes sentir Sempre que estamos juntos No nosso mundo As histórias, os momentos Os segredos Temos vividos a dois Não importa o que Vem depois Porque afinal estamos juntos Nosso mundo Esquece o meu coração És a chuva que cai Numa gota reflete de prazer És a luz que ilumina A razão do meu viver O calor que aconchega Quando chegar Quando chegar o amanhecer A canção que me embala E em ti E em ti eu me deixo adormecer Contigo quero adormecer Nas estrelas Nas estrelas o teu nome À noite eu sorri Para mim Para mim Me acompanha na noite eu sorri Não me deixe sair Do nosso mundo Como a fúria do mar Da tempestade É assim que eu quero lutar por ti Quero ter o teu abraço por perto Quando a vida não for rir Para mim És a luz que ilumina A minha solidão O fogo que aquece O meu coração És a chuva que cai Numa gota reflete de prazer És a luz que ilumina A razão do meu viver O calor que aconchega Quando chegar o amanhecer A canção que me embala E em ti eu me deixo adormecer Contigo quero adormecer És a luz que ilumina A minha solidão A minha solidão O fogo que aquece O meu coração És a chuva que cai Numa gota reflete de prazer És a luz que ilumina A razão do meu viver A razão do meu viver O calor que aconchega Quando chegar o amanhecer A canção que me embala E em ti eu me deixo adormecer Contigo quero adormecer Não dá para ser casada Viúva também não Não quero homem na cama Dividindo o meu colchão Não dá para ser casada Solteira é que está a dar Só quero homem bonito Para curtir e para dançar Mulher descomprometida Faz tudo o que lhe convém Vai sair com os amigos Não dá contas a ninguém A mulher que está casada Não se pode divertir Lá balões está rumo à casa Por isso é que eu digo assim Não dá para ser casada Viúva também não Não quero homem na cama Dividindo o meu colchão Não dá para ser casada Solteira é que está a dar Só quero homem bonito Para curtir e para dançar Não dá para ser casada Viúva também não Não quero homem na cama Dividindo o meu colchão Não dá para ser casada Solteira é que está a dar Só quero homem bonito Para curtir e para dançar Mulher descomprometida não tem hora para chegar Todo homem é cobiça, ninguém nos pode parar A mulher que é casada nem sequer pode sorrir Tem que andar sempre tapada, mas isso não dá para mim Não dá para ser casada Viúva também não Não quero homem na cama dividindo o meu colchão Não dá para ser casada, só teira que está a dar Só quero homem bonito para curtir e para dançar Não dá para ser casada Viúva também não Não quero homem na cama dividindo o meu colchão Não dá para ser casada, só teira que está a dar Só quero homem bonito para curtir e para dançar Não dá para ser casada, viúva também não Não quero homem na cama, dividindo o meu colchão Não dá para ser casada, salteira é cristada Só quero homem bonito, para curtir e para dançar Não dá para ser casada, viúva também não Não quero homem na cama, dividindo o meu colchão Não dá para ser casada, salteira é cristada Só quero homem bonito, para curtir e para dançar Não dá para ser casada O povo já está a dançar, é para quem pode, é para quem pode Foguetes estouram no ar, viva o pagode, viva o pagode Aqui na aldeia é uma animação, bebe um copo e entra na folia E toda noite vais dançar, nesta festa reina alegria Vem e deixa a tristeza para lá, vem para cá, não digas que não Entra na pista e escolhe o teu par, todos juntos somos opção O povo já está a dançar, é para quem pode, é para quem pode Foguetes estouram no ar, viva o pagode, viva o pagode Não uso opção a cantar, é para quem pode, é para quem pode O povo sempre a vibrar, viva o pagode, viva o pagode Aqui na aldeia é uma animação, bebe um copo e entra na folia E toda noite vais dançar, nesta festa reina alegria Vem e deixa a tristeza para lá, vem para cá, não digas que não Entra na pista e escolhe o teu par, todos juntos somos opção O povo já está a dançar, é para quem pode, é para quem pode Foguetes estouram no ar, viva o pagode, viva o pagode Não uso opção a cantar, é para quem pode, é para quem pode O povo sempre a vibrar, viva o pagode, viva o pagode O povo já está a dançar, é para quem pode, é para quem pode Foguetes estouram no ar, viva o pagode, viva o pagode Não uso opção a cantar, é para quem pode, é para quem pode O povo sempre a vibrar, viva o pagode, viva o pagode Amor E é só isso, é só isso que quero para mim Quero que saias comigo, amor, esta noite vamos para um bar Quero que saias comigo, amor, esta noite tu vais delirar E que me leves para a cama, eu e tu para fazermos o chá-chá-chá-chá Chá-chá-chá, chá-chá-chá, vamos fazer o chá-chá-chá Chá-chá-chá, chá-chá-chá-chá, toda noite chá-chá-chá Cha-cha-cha, 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 vamos fazê-lo cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 toda a noite cha-cha-cha Quero que saias comigo, amor, esta noite vamos para o mar Quero-te sempre a meu lado, esta noite é nossa, é só cha-cha-cha-cha Quero que saias comigo, amor, esta noite tu vais delirar E que me leves para a cama, eu e tu para fazermos o cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 vamos fazê-lo cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 toda a noite cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 vamos fazê-lo cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 toda a noite cha-cha-cha Quero que saias comigo, amor, esta noite tu vais delirar Quero que saias comigo, amor, esta noite tu vais delirar Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, vamos fazê-lo cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 toda a noite cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 vamos fazê-lo cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 toda a noite cha-cha-cha Tchachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Vou ter que ir a Lisboa, vou ter que ir a Lisboa por causa de uns negócios lá do meu trabalho, está bem mulher? Está bem Fofinho, então, se é trabalho, olha, tens que ir, não é? Mas mora pouco, está bem? Eu vou ter sabazinhas do meu amor, Fofinho! O indivíduo lá foi até Lisboa, mas, inicialmente, era para estar lá três dias. Ao quarto dia, ele liga para a mulher e diz-lhe... Olá, meu amor lindo! Olha, eu disse que, pronto, só ia estar aqui três dias, mas afinal vou ter que ficar mais algum tempo, sabes? É que os negócios vão de vento em poupa e pronto, vou ter que cá ficar mais um bocadinho. Está amorzinho? Não fiques zangada! Não, meu amor, então, se o trabalho está a correr bem, é o que interessa! Ora, então, cuidado, está bem? Cuida de ti, amorzinho! Muah! Amo-te muito! Passado 15 dias! Estou, mulher, olha, vou ter que continuar aqui por Lisboa mais tempo. É que os negócios, isto está que é uma maravilha! Tá, olha, então adeus, tenho que me ir embora, mulher. Ah, não estou a deturar. Ah, é sim, meu rico marido! Olha, só te a dizer de uma coisa. Vem lá, se eu não começo aqui a vender, o que tu andas aí a comprar, seu cabrão! Eu não sei como dizer Aquilo que és para mim Eu nem sei como seria Se não estivesses aqui Hoje estamos juntos Mas nem foi nada pensado Viver a minha vida ao teu lado Ao olhar para trás Eu percebi que nem foi por acaso Que te conheci Nem era capaz De olhar para ti Quero para sempre viver Sem saber o nosso fim Estes o melhor O melhor O melhor O melhor que tenho em mim O melhor que tenho em mim Mudaste a minha vida É tão bom É tão bom estar ao teu lado Fica aqui comigo E vem Sonhar acordado Ao olhar para trás Eu percebi que nem foi por acaso Que te conheci Que te conheci Nem era capaz De olhar para ti Quero para sempre viver Sem saber o nosso fim Estes o melhor O melhor O melhor que tenho em mim O melhor que tenho em mim O melhor que tenho em mim Quando estou contigo Sinto-me especial Fazes-me acreditar Que o nosso amor É real Que o nosso amor é real Ao olhar para trás Eu percebi que nem foi por acaso Que te conheci Nem era capaz De olhar para ti É tão bom Estar-se aqui Olá, nós somos o grupo musical Albatros Eu sou o Nuno Albatros E eu a Diana E este é o Intenso O seu canal podcast Uma dose de saudade misturada com paixão A gente se entrega Pisa na bola E não vê Estou ficando louca Apaixonada Coração está magoado De tanto levar pancadas De amor Saudade Parece cerveja quente Convenente Serpente louca Para matar a gente E a saudade É um terror Saudade É tendo estado No deserto Se não tem amor ao perto Mata como um tiro certo No coração Saudade É uma doença Traiçoeira Castigo de feiticeira A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louca Apaixonada Coração está magoado De tanto levar pancadas De amor Saudade Parece cerveja quente Convenente Serpente louca Para matar a gente E a saudade É um terror Saudade É tendo estado No deserto Se não tem amor ao perto Mata como um tiro certo No coração Saudade É uma doença Traiçoeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade É uma doença Traiçoeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega 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 Se me queres conquistar Dá-me apenas o que há de melhor Dá-me o que há de maior Dá-me apenas amor E é só isso, é só isso que quero para mim Não percas tempo, porque eu sou assim Não quero mais nada Eu só quero ser desejada Eu só quero ser amada Juro não quero mais nada Eu não quero mais nada Eu só quero ter muita paixão Quero ser só coração Juro não quero mais nada Se me queres conquistar Não me prometas coisas do outro mundo Não percas nem um segundo Com essas coisas banais Se me queres conquistar Dá-me apenas o que há de melhor Dá-me o que há de maior Dá-me apenas amor E é só isso, é só isso que quero para mim Não percas tempo, porque eu sou assim Não quero mais nada Eu só quero ser desejada Eu só quero ser amada Juro não quero mais nada Eu só quero ter muita paixão Quero ser só coração Juro não quero mais nada Não quero mais nada Eu só quero ser desejada Eu só quero ser amada Eu só quero ser amada Juro não quero mais nada Eu não quero mais nada Eu só quero ter muita paixão Quero ser só coração Juro não quero mais nada Juro não quero mais nada Toda vez que ela sai Vem a saudade Uma dor bate no peito O amor foi porta fora A solidão falou comigo Disse está na hora Está na hora Está na hora de sair pela cidade Correr todos os bailos de salão Hoje não fico sozinho Aqui na solidão Está na hora Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou mais ficar aqui À espera dela Está na hora Não quero mais Nem vale a pena Voltar atrás Há quem queira este amor Que já foi dela Toda vez que ela sai Vem a saudade Uma dor bate no peito O amor foi porta fora A solidão falou comigo Disse está na hora Está na hora De sair pela cidade Correr todos os bailos de salão Hoje não fico sozinho Aqui na solidão Está na hora Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou mais ficar aqui Não vou mais ficar aqui À espera dela Está na hora Não quero mais Nem vale a pena Voltar atrás Há quem queira este amor Que já foi dela Está na hora Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou mais ficar aqui À espera dela Está na hora Não quero mais Não quero mais Nem vale a pena Voltar atrás Há quem queira este amor Que já foi dela Que já foi dela No mundo não há Nada melhor que tu Nada melhor que tu Eu penso assim No mundo não há Nada melhor que tu Nada melhor que tu Pelo menos pra mim Ohé, ohá, ohé, ohá No mundo o melhor não há Ohé, ohá, ohé, ohá Melhor que tu pra mim não há Nem Cristiano Ronaldo Nem um tal de Messi São melhores que tu Nem vestidos de Gucci Nem vestidos de Gucci Com cheirinho a Chanel São melhores que tu São os meus olhos que dizem Não há que duvidar São os olhos de quem De quem está a amar No mundo não há No mundo não há Nada melhor que tu Nada melhor que tu Eu penso assim No mundo não há Nada melhor que tu Nada melhor que tu Pelo menos pra mim No mundo não há Nada melhor que tu Nada melhor que tu Eu penso assim No mundo não há Nada melhor que tu Nada melhor que tu Pelo menos pra mim Oh é, oh há, oh é, oh há, no mundo o melhor não há Oh é, oh há, oh é, oh há, melhor que tu para mim não há Nem Cristiano Ronaldo, nem um tal de Messi são melhores que tu Nem cheios de ouro, de pedras preciosas são melhores que tu São os meus olhos que dizem não há que duvidar São os olhos de quem, de quem está a mais No mundo não há nada melhor que tu, nada melhor que tu E eu penso assim, no mundo não há nada melhor que tu Pelo menos pra mim No mundo não há nada melhor que tu E eu penso assim, no mundo não há nada melhor que tu Pelo menos pra mim Oh é, oh há, oh é, oh há No mundo melhor não há Ouê ou há, ouê ou há Melhor que tu para mim não há No mundo não há nada melhor que tu Nada melhor que tu Eu penso assim No mundo não há nada melhor que tu Nada melhor que tu Pelo menos para mim No mundo não há nada melhor que tu Nada melhor que tu Eu penso assim No mundo não há nada melhor que tu Nada melhor que tu Pelo menos para mim Quando tu estás a meu lado esqueço o mundo Se te tenho na minha vida eu tenho tudo E nos dias menos bons tu estás comigo Tu estás em cada momento, és meu abrigo No teu colo me aconchego, tua paz me dá sossego Tu és tudo o que eu sonhei, o que eu preciso Quero estar contigo a teu lado Ver teu rosto apaixonado E num beijo envolvente dizes que és meu presente Quero ser a tua estrada Que te guie em cada etapa Ser teu futuro, teu presente Quero estar contigo a teu lado O teu abraço é meu pecado E se amar for proibido Por ti vivo esse castigo Eu não te quero perder Minha sina é te ter Poder ser feliz contigo E se tu não estás eu sinto-me perdida Tu és calma e és saudade, és minha vida Um segundo sem ti é uma tortura Nossa história é muito mais que uma aventura No teu colo me aconchego Tua paz me dá sossego Tu és tudo o que eu sonhei, o que eu preciso Quero estar contigo a teu lado Ver teu rosto apaixonado E num beijo envolvente dizes que és meu presente Quero ser a tua estrada Que te guie em cada etapa Ser teu futuro, teu presente Quero estar contigo a teu lado O teu abraço é meu pecado O teu abraço é meu pecado E se amar for proibido Por ti vivo esse castigo Eu não te quero perder Minha sina é te ter Poder ser feliz contigo Quero estar contigo a teu lado Ver teu rosto apaixonado E num beijo envolvente E num beijo envolvente dizes que és meu para sempre Quero ser a tua estrada Que te guie em cada etapa Ser teu futuro, teu presente Quero estar contigo a teu lado Meu pecado Por proibido Por ti vivo esse castigo Eu não te quero perder Minha sina é te ter Poder ser feliz contigo É tiro e queda Basta dar-te um sorriso Que é tiro e queda Sempre que sai à rua É tiro e queda Na praia se minua É tiro e queda Enquanto estou contigo Quero acordar, gritar ao sol Sentir o amanhecer Pedir perdão Encontrar a paz que preciso ter Encontro a mão e contra o tempo Quero saber de ti Sem mais mensagens Correr e encontrar o que já perdi A vida passa a correr A vida passa a correr Só faz sentido viver A vida passa a correr Não há mais tempo Não há mais tempo A perder Para quem mudar de direção Para encontrar o pior Não faz sentido Pois foi nesta estrada Que tive o melhor Não ouvi o que disseste Quando tinhas razão Nunca é tarde Para me colar ao teu coração A vida passa a correr A vida passa a correr Só faz sentido viver A vida passa a correr Não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo A perder A vida passa a correr A vida passa a correr Só faz sentido viver Só faz sentido viver A vida passa a correr A vida passa a correr A vida passa a correr Não há mais tempo A perder Sou um pintor de ilusões Abisco ideias às cores E na tela as sensações Contam-me histórias de amor Os sonhos num cavalete Os pincéis são as palavras Os quadros que não quiseste Retratos de horas amargas E pinto bocados de vidas Formas coloridas Óbios e paixões Mas sei que te vês na tela Um olhar de aguarela Pintor de ilusões Numa paleta de tintas Pistoro coisas à sorte E por mais que tu me mintas Desenho coisas sem norte Quadros negros esquisitos Arte nascida na dor E esses olhos bonitos Duas mentiras de amor E pinto bocados de vidas Formas coloridas Óbios e paixões Mas sei que te vês na tela Um olhar de aguarela Pintor de ilusões Agora é que te vêm e pinto bocados Especialmente Música E pinto bocados de vidas, formas coloridas, ódios e paixões Mas sei que te vejo na tela, um olhar de aguarda pintor De ilusão O amor é como um espinho, escondido numa flor Que consome por dentro, mesmo sendo bom o sentimento Digo com franqueza Quando as palavras são demais Os pequenos gestos fazem a diferença Porque são reais Rasga o silêncio absoluto Tira um gosto amargo De não fazer daquele abraço Um momento único O que damos sem receber Está nas mãos que nos vão aquecer É ato que não se deve Esquecer Onde vás em ti Um pouco de mim Porque as palavras Se esquecem no fim Onde está o abraço Que me apoia E cego na ilusão E cego na ilusão De ter tudo Na minha mão Não faças da derrota Não faças da derrota Uma barreira em glória Só um simples gesto importa Para dar um rumo Para dar um rumo Para dar um rumo A tua história O que damos sem receber Está nas mãos Que nos vão aquecer É ato que não se deve Esquecer Onde vás em ti Um pouco de mim Porque as palavras Se esquecem no fim Onde vás em ti Onde vás em ti Onde vás em ti Um pouco de mim Porque as palavras Se esquecem no fim Música Se inscreva no canal 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 E o que aconteceu com as nossas vidas O amor, as promessas, o vento, tudo levou Mas já não és quem conheci Os nossos momentos guardou pra mim E o melhor de nós chegou ao fim Eu já não sou mais quem tu querias ter Olhando para trás, tudo passou a correr A nossa história teve um ponto Guardarei pra sempre o nosso primeiro encontro Mas já não és quem conheci Os nossos momentos guardou pra mim E o melhor de nós chegou ao fim Mas já não és quem conheci Mas já não és quem conheci Os nossos momentos guardou pra mim E o melhor de nós chegou ao fim 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 Para todo mundo Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Cabelareiros Nélia Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários Centro Comercial Aja 3 Na Vila da Pamposa da Serra Visite-nos e cuide do seu bem-estar Grupo Motav de Zangões Do Asfalto Sempre sobre rodas Intenso O seu canal de podcasts No Facebook e no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar bons momentos